Não é preciso muito para flagrar motoristas mexendo no celular enquanto dirigem. Um desrespeito que pode causar acidentes. Eu com mais tempo. Já viu acidente desse tipo? Já, vários. Já, nem tanto que já sofri acidente por motorista mexendo no celular e jogar na nossa frente com o ando de moto, né? É mais de moto que carro. Entre janeiro e setembro deste ano já foram aplicadas 33.404 multas para quem dirige usando o celular. Um aumento de 18,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram aplicadas 28.073 multas. É uma inflação com uma multa de aproximadamente 300 reais, é um valor risório pelo perigo que ele traz. Considerando que ele aumenta em quatro vezes a probabilidade de você praticar um acidente, atropelar uma pessoa, acontecer uma colisão contra o carro. Mesmo que o veículo esteja parado durante o sinal vermelho, o motorista é proibido por lei de utilizar o telefone celular. Você conseguiu enxergar bem alguma coisa? Não, né? Pois é, essa é a visão do motorista que digita uma mensagem enquanto dirige a uns 80 km por hora, por exemplo. Quando ele volta, o olhar dele para o campo de visão é como se ele estivesse dirigindo sem enxergar nada por cerca de 100 metros. Isso segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Por isso que 57% dos acidentes de trânsito no Brasil, na faixa etária dos 20 aos 39 anos, são provocados pelo uso do celular ao volante. Os pedestres também são vítimas constantes de atropelamento por conta da distração do condutor que usa o smartphone. Eu mesmo já quase fui atropelado, eu só no celular. Muito perigoso mesmo. O povo não tem consciência não, né? Tem que ser uma musa mais alta. O Detran tem intensificado as campanhas educativas para conscientizar o motorista e também a blitz da balada responsável, que deve acontecer com mais frequência, principalmente durante o feriado. Tivemos no mês de setembro atuações de quase 500 motoristas, além da retenção da CNH, valor da multa em quase 3 mil reais, muitos motoristas também foram conduzidos à delegacia, presos em flagrante àqueles que soparam o brafônico. Dizer que trata-se de um fato gravíssimo, muitos acidentes envolvem motoristas embriagados e com certeza é uma preocupação e o Detran vai estar atento neste momento que as pessoas vão viajar e outras vão permanecer aqui na nossa capital.